Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso não resta dúvida, não é verdade? Quero desejar pra vocês um ótimo final de semana, que vocês tenham um final de semana abençoadíssimo, tá bom gente? Então vamos aqui as nossas resenhas e muitas delongas, gente, meu que ser dito meninas. Não é o assunto, mas olha gente, o tamanho que já tá esse cabelo. Vê se pode, gente, cortei em janeiro. Olha, o tamanho que já tá esse cabelo. Então vamos aqui. Gente, vamos falar sobre um assunto que tá rolando na internet? Tem um canal só de donas de casa, que são todas as YouTubes, né? Todas as YouTubes, mas a cabeça do canal é a Juliana Pedomo. Será que eu falei certo, gente? Porque eu falava Pedromo, né? Não, é Juliana Pedomo. Falei certo? Então, gente, a cabeça é ela, tá? A chefona tá lá. E ontem teve um vídeo, fizeram um vídeo, cada uma das YouTubes. Gente, é vários YouTubes. Muitas delas são resenhadas aqui no nosso canal. Aquele monte de mulher ali, Dani Lima, Juliana Jakoski. Deixa eu ver quem é mais, gente. A que menos tem ausência ali é a Paula Germani. Germani é isso, né? Que chama. Porque o canal daquela mulher não cresce, de jeito nenhum. Então, tem várias, gente, que a gente conhece. Tem a Aninha, né? A Cajazeira 2. Deixa eu ver, gente, se eu me lembro demais. Dona Rúbia. A filha. E tem várias, gente. Aí eu tava olhando ali. Aí perguntaram lá se elas gostavam de ser dona de casa. E elas falaram que sim, que era empreendedora. E vão postar vídeo ensinando a fazer aquilo. A Juliana Jakoski ensinando como era que vai pôr uma mesa. Mas com aquele mau gosto que ela tem, gente. Ah, menina, me poupe, me poupe. E se poupe. Pense numa menina brega, gente. Pense numa menina brega. Então, bora lá. Aí eles vão ensinar, gente, a cozinhar. Vão fazer cada... Parece que cada uma, cada dia vai fazer um vídeo diferente no canal. E elas vão ensinar a ser dona de casa, né? Gente, eu tava pensando aqui comigo. Eu acho que elas vão ensinar como pode ter um jigolô dentro de casa. Como crescer no YouTube, mostrando, lavando louça, fazendo comida. E como manter um jigolô dentro de casa sem trabalhar. Eu acho, gente, que a especialidade daquelas que estão ali é só disso aí. Porque ali o único marido que trabalha é o da Paula Germani. Germani, acho que é assim, né? O nome dela, gente. O único que trabalha é ele. Que banca ela, né? Porque o canal dela tá lá essas coisas. Mas as outras, gente. As outras ali, tudo banca homem, gente. Lembrando que Mari Gil também tava ali. Gente, só aquela panelinha, sabe aquela panelaça? Que você pode botar tudo dentro e jogar lá no... Não, daquele rio que tem aqui no Nordeste, gente. Eu esqueci. Porque, gente, pra limpar, né? Jogar no rio pra limpar, pra tomar um banho. Porque pense nas mulheres de mente vazia, gente. Como é que pode a pessoa querer... É... Ensinar como ser dona de casa? Sendo que elas fazem aquilo somente na frente das câmeras. Por trás das câmeras são uma pessoa totalmente diferente. Não é verdade, gente. Não é verdade. Mulheres que não são exemplos de nada, gente. Pelo amor de Deus. Exemplos de como sustentar um gigulô de casa sem trabalhar? O cara... Até pra dar um presente, a mulher tem que comprar? Pra ele dar... Não, dá o dinheiro aí pra ele comprar um presente pra ela? Ah, meu amor. Me poupe, nos poupe. E se poupe? Se os adoradores não estão gostando... Eu não tô aqui pra agradar admiradores deles. Não tô. Tô aqui pra agradar os nossos inscritos, tá bom? Os nossos inscritos. Pois é, gente. Tá o canal lá que eu até esqueci o nome. Fui lá xeretar pra ver aquilo ali. Sei não, viu, gente? Sei não. E os adoradores botando eles lá em cima. Lá em cima. Eu não sou de passar a cabeça na mão de... Desculpa. A gente quer perceber esse mão? Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Gente, às vezes eu troco as palavras, né? Mas é porque é muita informação. E acaba que a gente tem que botar tudo no caderno. Porque senão... Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou sincera. Vou ser sempre sincera. Vou morrer assim. Eu sou igual a Gabriela, gente. Eu nasci assim e vou morrer assim. E quem gostar de mim será assim. Não é verdade? A coisa melhor que tem no mundo, gente, é a gente ser autêntica. Não adianta eu fazer uma resenha só pra puxar o saco de ninguém. Não adianta, gente. Você é tão feio. Não é verdade? E quero muito que vocês comentem, gente. O que vocês acharam sobre esse novo canal que a Juliana fez. Quero muito que vocês me falem o que vocês acharam. Porque eu simplesmente, gente, achei uma coisa muito fútil, né? Meu Deus do céu. Também não entendi qual é o intuito daquele canal, né? Ensinar as pessoas a ser donas de casa. Não, meninas. Agora, se fosse canais de mulheres independentes, empoderadas. Porque elas são empoderadas. Elas não são empoderadas, não. Que trabalhasse, lutasse pela vida, corresse atrás do que quer, né? Mas não, são mulheres que só esperam pelo YouTube. Pessoas que têm marido encostado, que não trabalham. Que não dão um prévio em uma barra de sabão. Não é verdade? E eu não acho que seja exemplo pra ninguém. Vocês acham que seja, gente? Eu acho que não é exemplo pra ninguém. Deu-me livre, guarde de eu ter esse exemplo, gente. Deu-me livre longe de mim. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal, vocês que não são inscritos, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal Sem Papas na Língua com Mica Mendes. Que é o nosso canal secundário. E o canal Só Verdades, que é o canal do meu marido. De vez em quando, tô postando alguma coisa por lá. E lembrando, gente, que Marilda vai voltar, tá bom? É porque ela tá trabalhando demais, gente. Trabalhando assim que você não tem ideia. Aliás, nós estamos, né? Graças a Deus. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.